Eu vou fazer uma música que tem a ver do Nordeste Brasileiro. O Nordeste Brasileiro tem influências dos mouros, da Península Ibérica, né? Que é... são coisas assim. E a gente tá no Brasil. 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 Eu vim do outro lado da cinema, eu não sou sul-americano, costume, não sou baiano, porque eu venho mais de baixo. Mas ainda acho que eu sou o nome da rua que achou tanto que eu sou a vó de santo. Eu vou morar, sabe aonde vou morar. Eu vim do outro lado da cinema, eu vim do outro lado da cinema. Eu vim do outro lado da cinema. Uma boa palestra, companheiros.